E fala aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome. No vídeo passado a gente conquistou Nazamones e conseguimos duas legiões, mano. Duas legiões, uma legião local do Egito e uma romana. E a gente vai continuar nossa conquista pelo Egito. A gente tem que tomar agora o que restou aqui do Egito. Cinco de doze regiões. Nossa senhora, cara. Vamos tomar essa região aqui, vai. Deixa eu ver. Eu vou dar uma olhada nos recursos primeiro. Eu queria fazenda. Fazenda. Será que tem fazenda aqui pra cima? Tem fazenda aqui pra cima, galera. Tem fazenda bem aqui. Ah, deixa eu pensar. Tem duas fazendas aqui. Cara, eu acho que eu vou tomar aqui em cima primeiro, sinceramente. Com qual exército eu tomo isso aqui? Na real dá pra tomar os dois lugares, sinceramente. Eu posso tomar com essa legião aqui de baixo e posso tomar aqui em cima com a outra legião. Então vamos lá, vai ter duas batalhas nesse vídeo aqui. Nossa, que legal, mano. Vai ter duas batalhas aqui, galera. Vamos ver. Vamos ver. Um exército tá indo por cima, porque é o... Opa! A gente encontrou com eles. Cara, o meu general mais forte é esse aqui. Mas vamos com esse aqui. Arriscar o comandante, arriscar os centuriões. Isso aqui dá menos risco. Não, vamos fazer uma linha estendida. Eu vou até avançar, mano. Ahn, catapulta? Vamos fazer square formation, quadrado? Ahn, hold position? Ou dividir e conquistar? Vamos atacar com a cavalaria, vai. Aê, acabou. Nossa, isso aqui aumenta um pouquinho, hein, o loot, esse negócio aqui. Ahn, show mercy. Vamos botar... Nossa, isso aqui aumenta bem pouquinho. Vamos botar show mercy, que a gente recruta os carinhas. Aê, beleza, mano. Batalha fácil. O nosso exército principal é muito forte. Ah, a gente já dominou uma região aqui, ó. Como é que faz pra pacificar o lugar? Deixa eu ver aqui. Vale com o Primos Pilos. Beleza, a gente tem mais uma missão, então. Enquanto isso, o exército tá vindo aqui. Opa, o segundo exército agora. Nossa, a gente tá é fodido aqui, galera. A gente tá é fodido. Tá, vamos lá. Chance de sobrevivência. Chance de sobrevivência baixa. Vamos com esse daqui, vai. Com esse carinha aqui. Ele tem mais chance de sobreviver do que todos os outros. E a chance de sucesso é alta. Vamos lá. Vamos fazer formação de testudo. Torre de Cerco evita machucado. Hold Position? Não. Spread Out? Vamos botar Torre de Cerco que a gente evita o personagem se machucar. Boa. Tá, o clima tá mudando. Hum, a gente pode aproveitar o clima ruim e atacar. Mas isso vai dividir e conquistar? Talvez. Vamos a dividir e conquistar? Vai que a gente mata um monte aqui. Aí, vitória. Fortificações, cuidados feridos. Celebrar. A gente precisa de moral, galera. Moral é importante. Morreu um cara nosso, cara. Como que ele morreu, cara? Batalha ganha e o cara morre, mano. Olha o tanto de loot que a gente ganha. Nossa, olha esse elmo. A lança é ruim. Ué, não foi? Não desmantelou? Que estranho. Tá, beleza. Bom, tomamos os dois lugares, né? Vamos conversar com o cara aqui? The Old Warrior. Ah, o cara tem cicatrizes e é um guerreiro. Ah, ele era um guerreiro que lutou contra os romanos. Mas ele se aposentou quando o Lucullus veio pra essas terras. O cônsul fez a paz com o povo dele. Ah. A gente podia usar um cara como ele, né? Ele vai precisar de duas coisas antes. Pagamento. GG, mano. Vambora. Ah, ele quer que eu demonstre proeza. Ele quer que eu prove que eu... Vou lutar com ele eu mesmo. Beleza. Esse pode ser o melhor... Esse talvez seja o melhor guerreiro que você já enfrentou. Ele tem muita velocidade... Ele não é páreo pra sua velocidade. Você começa a sentir fadiga. Mas você vê uma abertura. Beleza. Aê! Ganhei, mano. Ganhei dele e ganhei... Mais 150 de experiência pro exército. GG. Vamos conversar com... A gente dominou duas áreas, mano. Olha que foda. Tá, peraí. Dominamos duas áreas. Tá. Tem que pacificar primeiro pra poder fazer qualquer coisa. Isso é foda, mano. Deixa eu ver a outra missão que eu ganhei. Um forte romano e... Campo... É, beleza. A gente tem que ir atrás desse... Dessas missões. Antes de pacificar as coisas. Vamos conversar com o comandante aqui. E pegar a missão de pacificação dessa região de cima. Depois faz a missão de pacificação da região de baixo. Acho que nesse vídeo eu vou pacificar as duas regiões. Vai dar umas duas missões. A não ser que a primeira missão seja, tipo, muito demorada. Aí eu faço uma só. Eu vou recrutar mais um carinha, já que o outro morreu. Sacanagem. É, tá faltando um carinha aqui, né? Tá faltando um cara que seja bom com cavalo. Talvez esse cara aqui. Esse cara é bom com cavalo. Pronto. Pronto. Agora vai ficar faltando só um pouquinho pra completar aqui esse exército. GG. Deixa eu ver o que os personagens tem pra dizer. Nas Amones é nossa. Nada vai ficar entre nós no Egito. Excepto as armazes de um pharaoh. Ele pode jogar o furo, mas eu não... Os egípcios têm uma forte sensação de lojalidade com o seu líder. Beleza. Vamos ver o diálogo com os personagens rapidinho. Nós tomamos nas Amones, uma legião de berbera minha para comandar. É, o que vai determinar a estratégia. O que vai determinar é a estratégia que a gente vai ter. Vamos falar com os Cineros. Antes de ir naquela missão ali. Eu quero falar com os companheiros porque às vezes tem missões. Às vezes tem armadura pra fazer pra eles. Dominate. Eu queria saber por que que alguns desses anciões estão ao seu favor. Como sempre, é uma questão de prioridades. Eles nos favoram assim que as nossas ações se alinhem com seus objetivos. O que mais inteligente dos inimigos vai tentar te afirmar. São os honestos que abençam os seus inimigos. Um inimigo honesto é virtuoso. É, um comandante não pode de fato se mostrar muita bondade, né? Honestidade. Já temos legionários não romanos. Precisamente. Isso é imprecedente. E o Senado é parcial para as ações precedentes. É, mano. O que ele tá falando é que pode gerar problemas políticos ter legionários não romanos. Mas isso já acontece. Então, eu não sei por que ele tá falando isso. O que que tem aqui? Ah, depois eu pego isso. Por que que tem uma carroça aqui? Vamos subir, vamos conversar com o Primos Pilos, pra ele dar a missão. E parece que tem mais alguém aqui, mano. Quem é esse cara aqui? Pompeio, os Magos. Legate. Obrigado por nos conhecerem. É um senador. Claro, senador. Para que eu deva a honra. Estamos aqui para ver como a sua guerra está indo. Está indo bem. Não se preocupe. Os Fethiales declararam Belum, Eustum, Edpium, como esperado. A sua guerra contra a Egipte é legítima. Beleza. Nós todos sentimos a mesma forma. Confira-me. Eu nem consigo imaginar. Que loucura que poderia ter empolgado Ptolemy para um tipo de maldade. O seu campo está em boa forma. Um lugar de deslizamento. Isso me faz achar para resumir a commande uma vez mais. Por que? É uma honra ter o legado de Lucullus para mim. Beleza. Eles são bons guerreiros e, aliás, a Roma. É o cara fazendo pouco da gente, mano. A gente derrotou Mithridates com menos homens do que a gente tem. Beleza. Beleza. Recebemos a visita do cara. Vamos pegar a missão. Os locais estão falando de um homem romano coletando dinheiro para os povos. Romanos coletando taxas abusivas. A gente não está coletando ainda. Nós não. Tem alguém tomando vantagem do povo, mano. Você acha que ele está trabalhando para os inimigos? Se isso é o caso, nós estamos realmente ameaçados por Fortuna. Infelizmente, eu não acho que nossos inimigos são tão estúpidos. Como que um homem faz todo mundo pagar? Caramba, mano. O cara... Vamos matar esse cara. Desgraçado, mano. Beleza. Filho da puta. Pera, que missão que é essa? Ah, não. Essa é errada, pô. Vamos pegar a missão. Vamos pegar outra missão. Não. Vamos pegar as duas. Beleza. Nós sabemos... Beleza. Sequestraram um dos anciões de uma tribo. Eles estão no processo de transferir o hosteiro. Os scouts têm encontrado um grupo de hostiles armados. O que esperam... O que eles esperam de nós? Beleza. Vamos atrás do velho. Por favor, enviar alguém sensível para a precariedade dessa situação. Nós precisamos do velho vivo ou estamos certos de ter um abençoado em nosso... Vamos lá, Legate. Beleza. Caramba. Temos duas missões, galera. Vamos ver aqui. Quests. Resgatar o líder tribal da região... Num acampamento e... Mataram o falso romano que está cobrando imposto das pessoas. Filho da puta, né? Vamos ver qual que está mais perto. Para mim, tanto faz. Qual que a gente vai fazer? O que mudou aqui? Inventário... Jogar fora... Jogar fora... Jogar fora... Pronto. Vambora. Vambora. Aê. Tá. Cadê a missão? Uma está aqui em cima. Essa é... Qual a missão que é essa? Eu não sei qual que é qual, mano. Qual que está selecionada? Qual que está selecionada? A de resgatar o velho. Tá. Vamos resgatar o velho lá em cima ou a gente faz a daqui de baixo? Vamos resgatar o velho lá em cima. Resgatar o idoso. Que foi sequestrado. Enemies on the move? Cadê? Cadê? Beleza. Vou ajudar. Eu vou tentar atrasar o exército que está chegando. Ah, vão atacar aqui o exército. Ah, nossa legião defende tranquilo. Beleza. Vamos entrar. Tá. Eu tenho que levar alguém. Para poder negociar, eu vou levar o Cineros. Cineros parece ser bom. Vou levar esse merda aqui. Cadê o arqueiro? O arqueiro vai junto. Vem você. Vem os dois assassinos. Ih, tem uns caras trabalhando aqui. Não tem problema, vai. Vambora. Vamos fazer essa missão. Vamos. Ok. 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 Se eu salvar os guerreiros do cara primeiro, eles lutam do nosso lado. Maravilha. Tem duas carinhas bem fracos aqui. Vamos vir para cá? Olha a perninha do cara bugada. Muito engraçado. Tá. Vamos vir para cá. Que habilidade é essa? Ah, tá. O primeiro ataque com o cara de vida cheia dá mais dano. Tá. Vamos vir aqui? Vamos salvar o guerreiro do cara. Irmão, vou tacar fogo nesse filha da puta. Ih, eu acho que eu não precisava ter feito isso não, mas foda-se. Pronto, vou salvar o guerreiro aqui. Vou ativar Dodge para eu não morrer. Próximo ataque contra eu. Contra eu, ó. Contra mim vai errar. Seguinte. E eu acho que eu vou lá na frente salvar o cara, mano. Vou lá na frente salvar esses dois caras aqui. Na verdade tem um só, na verdade. Vamos lá. Eu posso atirar em outro cara? Não, já atirei. Droga. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos vir para cá. Vamos lá. Vamos pegar uns negócios aqui para os caras terem que se foder quando tiver que andar. Hum, deixa eu pensar aqui. Sander vai quebrar o escudo isso aqui. Pô, o movimento aqui agora é ilimitado até eu parar de me mover. Vamos arregaçar esse maluco aqui. Sneak ataque vai dar muito dano porque... Nossa, vai matar. Nossa, matou, velho. Caralho, que roubado. Tá, seguinte. Caralho, que roubado. Sneak ataque, velho. Caralho, que quebrado. Tá, vamos vir para cá. Vindo para cá a gente resgata o cara lá na frente. Aqui a gente atrai o inimigo. Aqui na frente não. Beleza. Mais para frente a gente resgata os dois caras ali. Eu vou me mover para cá. E vou ativar isso aqui para o caso de alguém chegar perto de mim e tomar uma porrada. Vou tirar o escudo desse cara. Ele vai ter que vir para cima. Boa, com ele tendo que vir para cima, eu venho para cá. GG, mano. Só passa. Boa, finaliza. A flechada nem pegou no cara. Se fodeu. Nossa, mano. Quanta... Jiu daria com o cara ali. Tá, acho que eu consigo vir aqui e salvar o cara. Deixa eu pensar. Ou eu mato esse maluco aqui primeiro? Nossa, que merda. Não deu dano. Tá, vou matar. Eu vou bater nele, vai. Pensei que fosse finalizar com aquele ataque. Vamos subir aqui. Talvez a gente consiga resgatar o cara. Porra, eu pisei no prego. Que merda. Tem um prego aqui, mano. Toma, Cripple. Aí é foda, mano. Tem um prego aqui, velho. Tá, deixa eu pensar aqui. Vou resgatar esse maluco aqui. Vamos atacar esse cara aqui, com o sneak ataque. Morreu. Nossa, muito dano, mano. Caralho, é muito dano. Que esse assassino tá dando. Pra cá, pra cima, não vai rolar voltar. Na real, vamos pra cá, mano. Resgatar aquela personagem lá do outro lado. A ajuda dos soldados a gente já vai ter. Se a gente conseguir. Fazer o seguinte, eu vou é correr pra cá, mano. Que aí eu consigo pegar high ground com o meu arqueiro depois. Vamos só passar agora. Ah lá. Friendly turn. Vai lá, maluco. Boa, bate. Nossa. 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 Veneno. Cara, tem muito mais inimigo do que eu esperava. Tem muito mais inimigo do que... Vamos lá, vamos tirar. Eu pedi alguma ajuda, por favor. Isso me ajuda? Bom, isso significa que você está bem. Ah, mano. Eu pisei de novo. Aí é foda. Bom, bati no cara aqui. Peraí, deixa eu ver uma parada. Eu acho que... Eu vou andar pra cá porque o cara vai me bater e o Cineros vai bater no cara. Boa, matou o cara. Nossa, olha o dano que eu posso dar daqui. Tá, primeiro eu vou vir aqui. Vou finalizar esse velho aqui. E... Na moral que eu não consigo passar por aqui. Na moral que eu não consigo passar, aí é foda. Ah, mano. Olha a merda, cara. Tá, beleza. Deixa eu pensar. Tá, eu vou usar isso aqui. Vou vir aqui porque não vai trigar o Overwatch. É... Ah, não é o Overwatch. É ataque de oportunidade. Vou matar esse cara. No veneno mesmo, foda-se. E vou me esconder aqui, cara. Não tem o que fazer. Vou correr pra esse lado aqui. Eu poderia ir pra ali e soltar outro cara, mas é muito, muito arriscado. Eu vou usar isso aqui que eu vou ficar imune a veneno. Depois eu removo o veneno do outro cara ali. Será que eu consigo matar ela? Boa, morreu. Porra, mas o cara pisou no prego. É um filho da puta, né? É um fudido mesmo. Eu ainda tenho mais um ataque pra dar aqui. Eu vou até me mover pra cá, por causa que eu precisar. Tá, vamos lá. Vou matar esse cara aqui. Boa. Vou tacar fogo... Naquele cara lá. Boa, Burning. Tá queimando. GG. Vamos só passar. Ué, não deu porrada nela? Sacanagem. Precisa ir com essa porrada nela. Nossa, bater no cara amarrado. Aí é covardia, né, minha filha? Nossa, aí tomei uma porrada com um Takapi na cabeça. Eu não queria que nenhum desses personagens morresse. Eu queria tentar chegar lá o mais rápido possível com o Cineros. Pra salvar esses personagens aqui. Na real, vou até fazer isso. Infelizmente, esse cara não vai morrer. Mas eu consigo correr dele. Vou curar o cara com o Cineros agora. Eu não vou refutar alguma ajuda. Por favor, seguia meu dedo. Sim, você vai estar bem. Vamos vir pra cá com o nosso arqueiro. Matar esse cara aqui. Boa. Vamos colocar sangramento na mulher ali. Dois. É pouco. É, mas vai... Tá, acho que a gente pode ir pelo veneno agora sem problema. A gente tá imune a veneno. Boa. Agora vamos vir aqui nessa personagem aqui. Vamos dar Cripple nela. Você deveria ter surreitado. Boa. Se andar, tá fudida. Se andar, vai morrer. Vambora. Próximo turno é nosso. Caramba, não morreu pro sangramento. Seguinte. Não vai morrer. Esse aqui morre. Vou matar ela só pra finalizar. Ah, esse cara não tá flanqueado. Não é um problema. Pronto. Tirei aqui a habilidade dele. A habilidade não. Tirei a... O escudo dele. Vamos dar porrada nele? Vamos flanquear ele? Pronto. Próximo turno, esse cara tá morto. Na real, vou resgatar esse... Esse cara aqui agora. Acho que vai acabar, não vai? Estão matando os outros. Corre! Beleza. Opcional, elimine os inimigos que estão faltando. É. Só passa. Esse cara vai morrer. Aê, acabou a missão. Resgatamos o idoso. O ancião da tribo. Missão fácil, mano. Eu sei que fosse ser mais difícil essa missão. Quando eu vi aquele tanto de inimigo e o tanto de inimigo pra... De aliado pra resgatar. Eu falei, isso aqui vai ser difícil. E eu estava errado. Vamos catar loot. Tem umas espadas que parecem boas. Tem cara, tem baú aqui embaixo, mano. Vamos descer. Cuidado, velho. Com as canelas, porra. Caralho. Ponto item bom. Na real. Caralho, a gente conseguiu uns esquemáticos aqui. Conseguiu esse colar aqui. Que dá accuracy pro arqueiro. O da Júlia é bom. Accuracy, resistência, slash. Ah, ele dá focus também. Tá nesse cara aqui, vai. Espadas não muito boas. Vamos subir. Vamos dar uma olhada no loot aqui do lado. Essas missões de pacificações, elas têm missões extremamente difíceis e missões muito fáceis. Essa daqui era fácil. Olha, equipamento. Nossa, mano. É aí que eu gosto. Eu gosto muito disso. Aí sim. Tá bom. Vambora. Não, não tem coisas pra pegar aqui. Vamos só embora. Deixa eu ver se o OBS não tá me trolando, que o OBS trola, galera. Tá me trolando, não. Boa. Setor conquistado. É isso, mano. Esse setor aqui é nosso. Eu posso mandar agora os legionários pra conquistarem os lugares. Vamos mandar nossa... Putz, tem um exército inimigo chegando aqui, não tem? Aí é foda. Tá. Vamos mandar nosso... Nosso exército. Derrotar o lugar que tem aqui do lado. Enquanto isso, a gente pega os loots aqui. Uma batalha. Pra gente conseguir derrotar os caras ali. Nossa, a chance de sobreviver é baixa, hein? Olha a merda, galera. Olha a merda. A chance de sobreviver é baixa. Tá bom, vambora, mano. Vai você, vai indiferente. Vai você. Que formação vamos usar? Vambora. Vamos avançar. Vamos meter uma catapulta nos caras? Um tiro. Um tiro. Um tiro. Vamos lá. Hold position. Vamos lá. Enfermaria. Boa. Ninguém morreu. Caramba, mano. Eu sinceramente pensei que... Que alguém fosse morrer, mano. Ninguém morreu, não. Ótimo. Agora a gente tem uma fazenda aqui. Dá até pra dar upgrade em alguma coisa, não dá? Ahn, enfermaria. Aí eu libero a tenda do legatos. Isso é interessante. Guarnição. Pra fazer guarnição tem que ter o quê? Tem que ter uma mina de ferro. Tá, vamos mandar nosso exército aqui pegar essa mina de ferro rapidão. Enquanto isso, a gente pega essas coisas aqui antes de eu encerrar. Boa. Temos uma mina de ferro agora. GG, vamos entrar na cidade. Fazer um upgrade. E eu vou encerrar, galera. Eu pensei que a missão fosse ser mais rápida. A de salvar o Elder lá. O ancião. Mas não foi, não. Vamos ver aqui uns upgrades. Pera, eu não preciso entrar aqui. Era só... Ah, posso fazer uma fábrica também. Não, isso aqui eu não quero, não. Eu quero legatos. Guarnição. Tá, isso aqui aumenta o nível dos recrutas. Isso aqui é enfermaria. Cara. Isso aqui usa duas coisas. Eu vou dar o pigredi só na enfermaria, vai. Pronto, legatos. GG, mano. GG, man. Obrigado por me enviar esses esquemáticos que você encontrou. Eu fiz uma lista de materiais que precisam. Ok. Tá, vamos adicionar uns pontinhos, os personagens aqui. Best é você, o Paul. Esse maratona é bom, mas eu não quero pegar. Tava pegando isso aqui, não é? Pra começar com foco no começo do combate, mas eu não quero isso, não. O DOD... Na real, eu preciso disso aqui. Eu preciso começar com foco no combate, pra eu poder ter foco pra usar as habilidades importantes. Tipo o DOD e as outras habilidades. Deianeira. Deianeira, Deianeira. Tá forte, mano. Hum, acho que eu vou pegar... Flawless Defense. Não, isso é ativo. Vou pegar passiva. Pronto. Próximo turno, eu vou poder pegar Bull Rush ou Avenge. Avenge é ruim. Um aliado precisa cair ou morrer. Eu vou pegar Bull Rush no próximo turno. Bull Rush vai fazer uma diferença fodida. Com esse cara aqui... Marcar um alvo? Não. Eu vou pegar Point Blank. Point Blank dá 100% de crítico num alvo adjacente. Isso é bom. Pronto. GG, mano. GG, galera. Não tem mais nada pra fazer aqui, não, mano. No próximo vídeo, a gente... No próximo vídeo, a gente... Fala a boca, Will. Fala a boca, Malu. Bom, no próximo vídeo, a gente volta com mais Expeditions Rome. Falou? Eu vou estar postando dois vídeos por dia, porque... Depois que eu zerei Bioshock, eu fiquei com vazio no peito e não sei o que jogar. Beleza? Então, falou, galera. Tchau. Tchau. Tchau.